Já pensou juntar a poesia de Vinícius de Moraes à musicalidade de Olivia e Francis Haim? Pois é isso que fez essa dupla de músicos junto há mais de 50 anos. O trabalho rodou o mundo e nos presenteia com um verdadeiro show de vozes e piano, com grandes clássicos para recordar e se emocionar. Com vocês, Olivia e Francis Haim e a memória do poeta Vinícius de Moraes. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL De quem choro? Tristeza não tem fim Felicidade, sim Tristeza não tem fim Felicidade, sim A felicidade É como a gota De orvalho Numa pétala de flor Brilha tranquila Depois de leve oscila E cai como uma lágrima de amor A felicidade Do pobre parece A grande ilusão Do carnaval A gente trabalha O ano inteiro Por um momento de som Pra fazer a fantasia De rei Ou de pirata Ou jardineira Pra tudo se acabar Na quarta-feira A minha felicidade Está sonhando Nos olhos da minha namorada É como essa noite Passando, passando Em busca da madrugada Fala aí embaixo, por favor Pra que ela acorde alegre Com o dia Oferecendo beijos De amor Tristeza não tem fim Felicidade, sim A felicidade É como a pluma Que o vento Vai levando pelo ar Vua tão leve Mas tem a vida breve Precisa que haja vento Sem parar A felicidade É uma coisa louca Mas tão delicada Também Tem flores E amores De todas as cores Tem ninho de passarinho Tudo isso Ela tem E é por ela ser assim Delicada Eu cuido dela Tanto bem assim Tristeza não tem fim É melhor ser alegre Que ser triste Tristeza não tem fim É melhor ser alegre Que ser triste Tristeza não tem fim É melhor ser alegre Que ser triste Alegria é melhor Coisa que existe É assim como a luz O coração Mas pra fazer um samba Com beleza Precisa um bocado De tristeza É preciso um bocado De tristeza Senão não se faz Um samba Fazer samba Não é contar Piada Quem faz samba Assim Não é de nada O samba É uma forma De oração O corpo sabe A tristeza Que balança E a tristeza Tem sempre Uma esperança A tristeza Tem sempre Uma esperança De um dia Não ser Mais triste Não Olhe um pouco De amor Tão uma cabeça E vai ver Que ninguém No mundo Ofense A beleza Que tem O samba Não Porque o samba Nasceu lá Na Bahia Se hoje Ele é branco Na poesia E se hoje Ele é branco Na poesia Ele é negro Demais No coração Ele é negro Demais No coração Ele é negro Demais No coração Gravar a poetinha Vinícius Além de poeta E diplomata Era um excelente Dramaturgo Crítico de cinema E escrevia também Belíssimas melodias A gente lembra A gente lembra Uma canção De um filme Que ele gostava Muito de cantar E também Uma música Onde ele assina A melodia E a poesia A gente começa A gente começa com Nature Boy There was a boy A very strange Enchanted boy They say He wandered very far Very far Over land and sea A little shy And said of I But very wise Was he And then one day A magic day He passed my way And while we spoke And while we spoke Of many things Fools and kings This he said to me The greatest thing You'll ever learn Is just to love And be loved In return And be loved A lua que no céu surgiu Não é a mesma Que te viu Nascer dos braços meus Cai A noite Sobre o nosso amor E agora Só restou do amor Uma palavra Adeus A vontade de ficar Mas tendo de ir embora Há que amarecer Morrendo pela vida fora É refletir na lágrima Um momento breve De uma estrela pura Cuja luz morreu Ah, mulher estrela Refugir Parte Mas antes de partir Rasga meu coração Crava As garras no meu peito Em dor Esvai em sangue Todo amor Toda desilusão A vontade de ficar Mas tendo de ir embora Há que amar É ser morrendo Pela vida fora É refletir na lágrima Um momento breve De uma estrela pura Cuja luz morreu Uma noite escura Triste como eu Estim condición Esquerra Vá, a lua que no céu surgiu Não é a mesma que te viu Nascer dos braços meus Cai a noite sobre o nosso amor E agora só restou do amor Uma palavra a Deus Uma palavra a Deus Mas no meu primeiro parceiro Eu morria de admiração Ficava fascinado Ouvindo ele contar horas a fim Histórias sobre o amor Sobre a vida, sobre a lua E tocava suas músicas No piano e no violão Eu nessa época nem sabia ainda Que era compositor E foi Vinícius que pela primeira vez Me chamou de parceiro Ou então parceirinho Como ele gostava de dizer E a gente mostra para vocês agora Duas de nossas canções Começando com a primeiríssima Sem mais adeus Vim cheio de saudade Cheio de coisas lindas pra dizer Vim porque sentia Que nada existia Fora de você Nem a poesia amor Na sua ausência Quis me receber Vim banhado em pranto Eu te amo tanto Vem 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 aos braços meus Sem mais adeus Oh, vem Nem a poesia amor Na sua ausência Na sua ausência Quis me receber Vim banhado em pranto Eu te amo tanto Vem 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 aos braços meus Sem mais adeus Oh, vem A luz morreu O céu perdeu a cor Anoiteceu No nosso grande amor No nosso grande amor Aleva a solidão de mim Leva a solidão de mim Tira esse amor dos olhos meus Tirar tristeza rumindo a Deus Que ficou em mim Que não sai de mim Pelo amor de Deus Vem suavizar a dor Vem suavizar a dor Essa paixão que anoiteceu Na paixão que anoiteceu Tem apagado o corpo meu Cada beijo seu Porque foi assim Que ela me enlouqueceu Fatal Fatal Cruel 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 Demais Mas não Faz mal Quem ama não tem paz Leva a solidão Mas não Quem ama não tem paz Suavizar Quem ama não tem paz Leva a solidão Quem ama não tem paz O canto Da mais difícil E mais misteriosa Das deusas do candomblé baiano Aquela Que sabe tudo Sobre as ervas E sobre a alquimia Do amor O homem que diz Dô Não dá Que quem dá mesmo Não diz O homem que diz Vou Não vai Que quando foi Já não quis O homem que diz Sou não é Porque quem é mesmo É não sou O homem que diz Estou não tá Porque ninguém Tá quando quer Coitado do homem Que cai No canto de ossanha Traidor Coitado do homem Que vai Atrás de mandinga De amor Vai Vai Não vou Vai 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 Não vou Vai 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 Não vou Vai 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 Não vou Que eu não sou Ninguém de ir Em conversa De esquecer A tristeza De um amor Que passou Não Eu só vou Se for pra ver Uma estrela Aparecer na manhã De um novo amor Amigo senhor Saravá Chamou e mandou Lhe dizer Se é canto de ossanha Não vá Que muito vai Se arrepender Pergunte pro seu Orixá Amor só é bom Se doer Amor só é bom Se doer Amar Sofrer Chorar Dizer Que eu não sou Ninguém de ir Em conversa De esquecer A tristeza De um amor Que passou Não Eu só vou Se for pra ver Uma estrela Aparecer Na manhã De um novo amor De um novo amor De um novo amor De um novo amor Vai 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 Música A insensadez que você fez Coração mas sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor, um amor tão delicado Ah, por que você foi fraco assim e assim Tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Vai Meu coração Ouve a razão Usa só sinceridade Quem Semeia vento Diz a razão Colhe sempre tempestade Vai Meu coração Pede perdão, perdão Apaixonado Vai Por que quem não Pede perdão Não é nunca Perdoado Pede perdão Pede perdão Pede perdão Pede perdão Pede perdão Vai meu coração, ouve a razão, usa só sinceridade Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade Vai meu coração, pede perdão, perdão, apaixonado Vai, porque quem não pede perdão não é nunca perdoado Vai, porque quem não pede perdão não é nunca perdoado O musical Pobre Menina Rica, de Carlos Lira e Vinícius de Moraes Nos deixou lindas melodias Eu acho que quem me vê crê que eu sou feliz Feliz só porque tenho tudo quanto existe Pra não ser infeliz Pobre Menina Rica, tão rica Que triste você fica se ver um passarinho em liberdade Indo e vindo à vontade na tarde Você tem mais do que eu, passarinho Do que a menina que é tão rica E nada tem de seu Coisa mais bonita É você assim Justinho você Eu juro Eu não sei porquê Você Você é mais bonita que a flor Quem dera A primavera da flor Tivesse Todo esse aroma de beleza Que é o amor Perfumando a natureza Numa forma de mulher Por que tão linda assim Não existe a flor Nem mesmo amor Nem mesmo amor Nem mesmo amor existe Nem mesmo amor existe E eu fico um pouco triste Um pouco sem saber Se é tão lindo amor Que eu tenho por você O meu amor Sozinho É assim como um jardim Sem flor Eu queria poder Dizer a ele Como é triste Se sentir Saudade É que eu gosto Tanto dele Que é capaz De ele gostar De mim Acontece que eu estou Mais longe dele Do que a estrela Reluzir Na tarde Estrela Eu lhe diria Desce a terra O amor existe E a poesia Só espera Nascer a primavera Para não morrer Para não morrer Para não morrer Ouve meu amor Ouve meu amor Escuta a voz Escuta a voz Que vem da solidão Que vem da solidão Tudo silêncio E a noite em nós É quente de paixão É quente de paixão Vem, vem A noite é linda E eu quero ver No teu olhar Nascer a estrela Da manhã Do céu do amor Vem, vem Vem, vem Vamos olhar O grande céu Doa Deus Nesse luar Cheio de dor Cheio de paz E quando tu não Quiseres mais Quiseres mais Amor Vem aos braços Meus Eu quis amar Mas tive medo E quis salvar Meu coração Mas o amor Sabe um segredo O medo Pode matar O seu coração Água de bebê Água de bebê Camarão Água de bebê Água de bebê Camarão Eu nunca fiz Coisa tão certa Entrei pra escola Do perdão A minha casa Vive aberta Abre todas as portas Do coração Água de bebê Água de bebê Água de bebê Camarão Água de bebê Água de bebê Água de bebê Camarão Eu sempre tive Uma certeza Que só me deu Desilusão É que o amor É uma tristeza É muita mágoa É muita mágoa Demais Para um coração Água de bebê Água de bebê Camarão Água de bebê Água de bebê Água de bebê Camarão Água de bebê Água de bebê Água de bebê Camarão Água de bebê 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 Quem é homem de bem Não trai o amor que lhe quer Seu bem, quem diz muito que vai Não vai assim como não vai Não vem quem de dentro de si não sai Vai morrer sem amar ninguém O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não cai se um dinheiro e cai, cai bem Capoeira me mandou dizer que já chegou Chegou para lutar Pirimbal me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza, camarada Pirimbal, pirimbal Pirimbal, pirimbal, pirimbal Pirimbal, pirimbal Pirimbal, pirimbal, pirimbal Oi, labareda, te gostou? Vai lá vai, labareda A labareda me queimou Vai lá vai, labareda A labareda me matou Vai lá vai, labareda Ai me matou de tanto amor Vai lá vai, labareda Labareda, o teu nome é mulher Quem te quer, quer perder o coração Rosa ardente, bailarina da ilusão Mata gente, mata de paixão Labareda, fogo que parece amor Tua chama é a chama de uma flor Labareda, quem te vê assim dançar Em teus braços logo quer queimar Oi, labareda, te encostou Vai lá vai, labareda A labareda te queimou Lá vai, lá vai, labareda A labareda te matou Lá vai, lá vai, labareda A te matou de tanto amor Lá vai, lá vai, labareda Labareda, o teu nome é mulher Quem te quer, quer perder o coração Rosa ardente, bailarina da ilusão Mata gente, mata de paixão Labareda, labareda Labareda, fogo que parece amor Tua chama é a chama de uma flor Labareda, quem te vê assim dançar Em teus braços logo quer queimar Oi, labareda, te encostou Lá vai, lá vai, labareda A labareda te queimou Lá vai, lá vai, labareda A labareda te matou Lá vai, lá vai, labareda A te matou de tanto amor Lá vai, lá vai, labareda Meu Vinícius de Moraes Não consigo te esquecer Quanto mais o tempo passa Mais me lembro de você Cadê minha letra? Cadê? Eu morro nesse piano De saudade de você Assinado, Tom Jubin Vai, minha tristeza E diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos A nadar no mar Do que os peixinhos Que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Usam De ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e peixinhos E carinhos Sem ter fim Que é pra acabar Com esse negócio De você Longe de mim Não quero mais Desse negócio De você Viver sem mim Vamos deixar Desse negócio De você Viver assim Chega de saudade A realidade é que Sem ele Não há paz Não há beleza É só tristeza E a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Paz Se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos A nadar no mar Do que os peixinhos Que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços São de ser milhões De abraços Apertado assim Colado assim Abraços e beijinhos E carinho Sem ter fim Que é pra acabar Com esse negócio De você Longe de mim Não quero mais Desse negócio De você Viver sem mim Vamos deixar Desse negócio De você Longe de mim Poeta Meu poeta Camarada Poeta Da pesada Do pagode Do perdão Perdoa Essa canção Improvisada Em tua inspiração De todo coração Da moça E do violão Profundo Poeta Poetinha Vagabundo Quem dera Todo mundo Força assim Feito você Que a vida Não gosta De esperar A vida É pra valer A vida É pra levar Vinícius Velho Saravá A vida É pra valer A vida É pra levar Vinícius Velho Saravá A vida É pra valer A vida É pra levar Vinícius Velho Saravá A vida É pra valer A vida É pra levar Vinícius Velho Saravá A vida É pra valer A vida É pra levar Vinícius Velho Saravá Amém. 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 Amém.